Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos se amam pra algum lugar E outra vez eu não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Quero ouvir! Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois, só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois, só me faz lembrar de nós dois Todo sábado é assim, eu me lembro de nós dois Obrigado gente, valeu Vila, valeu São Paulo Coração, obrigado viu